O técnico Tite destacou a maturidade dos jogadores na vitória da seleção brasileira por 3 a 0 diante do Paraguai nesta terça-feira. Segundo o treinador, o temor era que o resultado contra o Uruguai na semana passada pudesse relaxar os jogadores. E por isso, ele conta que exigiu bastante concentração do grupo. Então, isso também foi uma maturidade que a equipe teve de enfrentar uma seleção fechada, criando dificuldades. E ela ficar martelando, girando bola, trocando passes, revertendo com o goleiro. Na entrevista coletiva, Tite também comentou o desempenho de Neymar. O atacante marcou um dos gols da partida junto com Felipe Coutinho e Marcelo. Ele é tão vertical, ele espera, ele é assim, deixa os outros armarem e no último terço do campo, a capacidade de improviso dele, eu não sei para que lado ele sai. A genialidade era imprevisível. Ele te surpreende em movimentos. O resultado de ontem marcou a classificação do Brasil para o Mundial da Rússia após a vitória do Peru sobre o Uruguai. O próximo compromisso da seleção pelas eliminatórias será somente no final de agosto contra o Equador. Tite explica que o grupo não está fechado e que vai continuar de olho nos 70 jogadores pré-selecionados e outros que podem chegar.